Existem cerca de 165 milhões de insetos para cada habitante na Terra. Por isso, além de prevenir a reprodução do mosquito da dengue, mantenha sua casa longe de outras doenças. Utilize tela nas janelas para dificultar a entrada de moscas e pernilongos. Na cozinha, mantenha os alimentos guardados e não deixe acumular lixo. Assim, você evita surpresas desagradáveis com baratas e formigas. Oferecimento Mate Insete. Não dá pra ser bonzinho com insetos. Amém.